Sra. Presidente do Conselho-Geral, Dr. Gabriela Figueiredo Dias Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Professor Dr. Eduardo Anselmo Castro em representação da Sra. Presidente Sr. Presidente da Câmara Municipal de Condéxanova, Dr. Nuno Moita da Costa Sra. Professora Dr. Anabela Miranda Rodrigues, Oradora da Oração de Sapiência pela Faculdade de Direito Sr. Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, João Assunção Sr. Capelão, em representação do Bispo de Coimbra, Padre Paulo Simões Sr. Capitão de Mar e Guerra, Caetano Fernandes Augusta Silveira em representação do Sr. Contralmirante da Escola Naval Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. José Manuel Coelho Nabais em representação da Sra. Procuradora-Geral Distrital Sr. Presidente do Tribunal da Relação, Juiz Desembargador Dr. Luís Azevedo Mendes Sr. Tenente-Coronel Pedro Melo Vasconcelos de Almeida em representação do Sr. Comandante da Brigada de Intervenção Sr. Capitão António José Marques Santiago em representação do Sr. Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Coimbra Sr. Comissário Renato Nascimento Neto em representação do Sr. Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra Sr. Presidente da União de Freguesias de Coimbra, Dr. João Francisco Campos Sr. Diretora do Serviço de Estrangeiros e Asilo, Dr. Isabel Salgado Sras. e Srs. Vice-Reitores, Srs. e Srs. Pró-Reitores, Sr. Deporador do Estudante, Dr. Paulo Peixoto Sra. Membro do Conselho de Gestão da Universidade de Coimbra, Dr. Matilde Laboras Sra. Representante do Fiscal Único da Universidade de Coimbra, Dr. Carla Geraldes Srs. e Srs. Diretores das Unidades Orgânicas, Sr. Administrador da Universidade de Coimbra Sr. Administrador Adjunto da Universidade de Coimbra, Sr. Administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra Srs. e Srs. Membros do Conselho Geral, Srs. e Srs. Membros Eleitos do Senavo Srs. e Srs. Doutores, Caras e Caros Estudantes Srs. e Srs. Membros do Corpo Técnico, Srs. e Srs. Jornalistas Srs. Minhas Senhoras e Meus Senhores, incluindo todos os que nos acompanham remotamente Que bom é poder voltar à Sala Grande dos Atos com esta moldura humana A perspetiva que o Reitor tem desta majestosa sala é única No dia em que a Universidade de Coimbra assinalou o seu 70º, 30º, 1º aniversário No passado, dia 1 de Março, estive aqui no mesmo lugar Cumprindo a tradição, mas sem a vossa presença Foi seguramente um dos momentos mais duros da minha vida E sem dúvida o momento mais duro enquanto Reitor A noção do tempo perdeu-se antes de aqui chegarmos É real a sensação de termos atravessado coletivamente vários anos Entre um curto espaço de tempo Mas a verdade factual e inquestionável é só uma Sofremos muito, mas vencemos Não nos deixamos desanimar ou debilitar Emergimos mais fortes do que nunca Acelerando processos que numa normalidade mundana Seriam contados através de anos Dando lugar a resultados palpáveis e concretos Em apenas alguns meses ou mesmo semanas Fizemos o que parecia impensável Sem deixar ninguém para trás A Universidade de Coimbra já se renovou 731 vezes Está bem viva e preparada para voos ainda mais altos Queria por isso aproveitar este momento soleno Para agradecer a toda a comunidade académica O esforço coletivo que a todos convocou Aos docentes, aos investigadores, ao corpo técnico Aos estudantes, às vossas famílias Que são por inerência também parte integrante da nossa casa E convosco, connosco, resistiram e ultrapassaram todas as dificuldades Aos parceiros da Universidade de Coimbra No início de mais um novo ano letivo na Universidade de Coimbra Gostaria de vos saudar afetuosamente Dirigindo de forma particular Aos novos estudantes, docentes, investigadores e colegas do corpo técnico Que agora se juntam a nós A renovação de talentos e ideias é crucial E a academia depende desse contínuo rejuvenescimento Na expectativa de que coletivamente conseguiremos Enriquecer o legado de quem nos precedeu Continuando a construir uma Universidade Uma Universidade ímpar no panorama nacional e internacional Minhas senhoras e meus senhores O calor humano está de volta às ruas da nossa cidade Nada pode substituir o contacto pessoal A qualidade do ensino, da investigação e da resolução dos principais desafios societais Depende inexoravelmente de uma relação de proximidade O ano letivo que hoje oficialmente inauguramos Não corresponde ainda na sua plenitude Àquilo que era a nossa vivência pré-pandémica Mas o regresso ao ensino presencial É um ganho enorme Numa academia em que as relações humanas Sempre foram a nossa marca d'água A situação pandémica que temos vivenciado Parece estar a perder terreno E, felizmente, podemos agora aliviar algumas medidas de segurança Que, num passado recente, se afiguravam indispensáveis No entanto, deixo aqui o meu apelo A todas e a todos Em particular aos estudantes Para que impere o civismo E que exista alguma contenção Especialmente nas festividades Sendo certo que a proteção da comunidade Depende sempre do comportamento de cada um de nós Institucionalmente, cumpriremos de forma rigorosa Todas as recomendações Emanadas da tutela e da Direção-Geral de Saúde Manteremos uma monitorização apertada Através de testagem laboratorial Para que nos seja possível estar sempre um passo à frente do SARS-CoV-2 Devemos, por isso, inspirar confiança E estar confiantes Numa cidade deslumbrante como é a nossa Como comprova o destaque a ela dado pelas conceituadas revistas Time e Forbes Que a posicionam como um dos melhores locais do mundo para ser visitado A tradição e a criatividade andam de mãos dadas Em grande medida pela existência da sua universidade Uma universidade de investigação Cuja monitorização do seu plano estratégico e da ação Relativa ao primeiro semestre do corrente ano Apresenta um valor de angariação de financiamento competitivo Superior a todo o ano de 2020 Perspectivando-se, por isso, para 2021 O valor mais elevado de sempre E esta é a mesma universidade que se pode e deve orgulhar De ter tido cinco estudantes atletas de alta competição Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 Realizados recentemente devido à pandemia Acresce ainda o cosmopolitismo Aproveitando mais experiências e perspectivas globais Bem visível pela forma segura e determinada Como superaremos os números pré-pandemia Dos estudantes em mobilidade Erasmus Já neste ano letivo Constituindo-se a Universidade de Coimbra Numa das instituições europeias de ensino superior Com a maior firmeza na retoma Deste indicador de internacionalização Mas um ecossistema tão rico Só o pode ser devido a forças vivas Que diariamente cooperam e fortalecem o ambiente académico Orgulho-me de que a Universidade de Coimbra Mantenha e aprofunde cada vez mais as ligações Com parceiros nucleares Resolvendo diferentes de décadas Com instituições como o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra E a Câmara Municipal de Coimbra Contribuindo para alavancar a região Onde nos inserimos E assim ajudar a libertar todo o potencial Que possuímos Será bom tomarmos a consciência De que longe vai o tempo Em que se admitia Que a força da triede Constituída pela Universidade Hospitais e Município Seria condição suficiente Para travar o declínio da região de Coimbra Com a acentuada bipolarização Do país em duas áreas metropolitanas Eucalipto Lesivas para as instituições democráticas E catalisadoras de populismos indesejáveis Defendo que cabe À comunidade intermunicipal Da região de Coimbra Simcoimbra O relevante papel De dinamizar Com caráter de urgência A criação de uma nova área metropolitana No país A Coimbra Bauhaus A Coimbra Bauhaus Deverá constituir-se Como sendo uma área metropolitana Geneticamente inovadora Refutando a lógica De escritórios E dormitórios Promovendo isso sim Uma lógica de mobilidade inteligente Coesão territorial E sustentabilidade Nas suas mais variadas vertentes As pessoas são o mais importante E por isso defendo Uma área metropolitana inclusiva Espelho de beleza Ciência e cultura Centrada nas pessoas Na sua qualidade de vida E na proteção ambiental A unidade na diversidade A diversidade como fonte de sustentabilidade Minhas senhoras e meus senhores A Universidade de Coimbra Manterá sempre Uma voz ativa Sobre o plano de recuperação E resiliência PRR Contribuindo pela positiva Para o crescimento inclusivo E inteligente do país Assente nas transições Climática e digital A risco mesmo A risco mesmo A risco mesmo vaticinar Que a única forma Que Portugal tem De garantir O impacto De longo prazo Deste singular investimento europeu Passará pelo ensino superior Ciência e tecnologia Contudo Que a cair em erros antigos De decisões obscuras E sem fundamentação Gerando injustiças Que sairão caras Às populações Que direta ou indiretamente Poderiam beneficiar De um ensino superior Mais robustecido E que Não existindo Compromete o desenvolvimento regional E a coesão territorial O segundo ponto Refere-se à premencia De Em absolutamente Nenhuma circunstância Se usar o dinheiro europeu Como argumento Para corte de financiamento estatal Principalmente Numa fase De clara expansão Da Universidade de Coimbra Apesar do extraordinário desempenho Na atração De financiamento competitivo A matriz identitária Da Universidade de Coimbra Que queremos preservar É a de uma instituição pública De serviço público E é por isso mesmo Que pugnaremos E batalharemos Ora Tem sido louvável O esforço do Governo Em cumprir o contrato Programa Assinado com as instituições De ensino superior Mas o subfinanciamento Do sistema É uma contrariedade crónica Já com muitos anos Acumulados E que não se resolve Com a simples aplicação De uma qualquer Fórmula de financiamento E muito menos Com uma fórmula Tão desfasada Da realidade Por ter sido desenvolvida Há quase década e meia A solução possível Só aparecerá Se e quando Um investimento estratégico Na formação avançada Permitir que os orçamentos Das instituições Possam crescer E ajustar-se À realidade Dos nossos dias Sendo então Aí sim Viável Procurar-se Uma fórmula De financiamento Que reflita De maneira Nacional Racional E coerente As múltiplas variáveis Que o investimento No ensino superior Possa Ou deva Considerar Uma outra preocupação Latente Principalmente Quando se trata De uma universidade De investigação Como acontece Com a Universidade De Coimbra É a situação De emprego científico Precário Em que nos encontramos Mergulhados Portugal Não se pode Dar à luz De ter quadros Altamente qualificados Sem criar as condições Necessárias Para uma efetiva Entrada no mercado De trabalho Por parte Destas pessoas Em boa verdade Nenhum país Pode Sob pena De hipotecar O seu futuro Os resultados Dos mais recentes Concursos Para projetos De investigação Científica Lançados Pela Fundação Para a Ciência E Tecnologia E FCT Demonstraram Uma vez mais Se preciso fosse A inevitabilidade Do reforço Orçamental Do sistema Científico A taxa De sucesso Na análise Das candidaturas Tem sido Inconsistente Com o conhecimento E capacidade Que sabemos Estar instalada Estamos Perfeitamente A tempo De inverter Esta insuficiência Aproveitando Os fundos Europeus Para estimular A inserção Destes ativos Valiosos No mercado De trabalho Se queremos Aproximar Ensino superior E empresas Partilhar Conhecimento Com o tecido Empresarial Potenciar Mais inovação E melhor Produtividade Aquecer A economia E aumentar A internacionalização Dos nossos Produtos E serviços Então Coloquemos Os nossos Quadros Mais qualificados Ao serviço Das empresas Estimulando A ligação Aos centros De produção De conhecimento Reforçando A investigação O desenvolvimento E a inovação E resolvendo Um problema Laboral Com benefícios Para todas as partes Em que o maior Beneficiário Será mesmo O nosso país E por falar Em preocupações Latentes Continuamos À espera Da norma Habilitante Para abrir Novamente Os concursos De promoção interna Assim como Queremos deixar Bem vincada A injustiça Que constitui A ausência Da revisão Das tabelas Salariais Dos docentes Que tanto deram De si Durante todo Este período Pandémico Mas que Sem motivo Aparente Deixaram De ver Acompanhar A indexação Do vencimento Do professor Catedrático Ao do juiz Conselheiro Estabelecida No decreto De lei Nº 145 Barra 87 Minhas senhoras E meus senhores Relativamente À primeira fase Do concurso Nacional de acesso CNA Gostaria De vos dar nota De que Tendo como janela Temporal O século 21 Abrimos O maior número De vagas Tivemos O maior número De candidatos Tivemos O maior número De candidatos Colocados Tivemos O maior número De candidatos Em primeira opção Estabilizámos O nosso índice De atratividade E aumentámos A taxa De captação Dos 25% Melhores estudantes Por instituição De ensino superior Universitário Por referência Aos últimos anos Psicologia E como nos fazemos Aos caminhos Que escolhemos Esquecer O que queremos E não queremos Fazer O que podemos E não podemos Fazer O que devemos E não devemos Fazer E não podemos Esquecer Esquecer Não obstante Os números Mais recentes Do ingresso No ensino superior Demonstrem Que Embora Se trate De uma situação Preocupante Não deve Ainda assim Ser Sobrevalorizada Com o aumento Da esperança média De vida E a diminuição Da natalidade A inversão Da pirâmide Etária Também deve Ser cautelosamente Interpretada À luz Do desenvolvimento E coesão Territoriais Esta é a razão Principal Pela qual Entendo Ser um erro De análise Separar-se O efeito Desta inversão Quando olhamos Para a rede De ensino superior E nos focamos Unicamente Nas percentagens De graduados Que pretendemos Atingir No curto prazo Quando o processo De qualificação Da nossa população Deve ser sólido Consistente E resiliente Pretendendo-se Que seja Duradouro E sustentável Só assim O país Tirará proveito Desse processo Esperamos por isso Que o programa Impulso Jovem Se estime E o programa Impulso Adultos Cumpram As expectativas Entretanto Criadas O reequilíbrio E a lógica Distributiva Nacional Devem estar Entre as nossas Preocupações Para os próximos anos Assumindo Sem reservas Que a rede De ensino superior Só pode ser Parte da solução E não Do problema Se não quisermos Acentuar mais ainda A desertificação Do território A Universidade de Coimbra Contudo É uma instituição Global Grande impacto No mundo Da lusofonia Como aliás Se comprova Pela sua Recente eleição Para a presidência Da Associação Das Universidades de Língua Portuguesa E de Artes Leonardo da Vinci Sendo a primeira instituição Portuguesa A receber este evento Depois de passagens Por reputadas Universidades Como MIT Oxford E Princeton Na área da transição climática O título O título de melhor De melhor universidade portuguesa No cumprimento Dos objetivos De desenvolvimento sustentável ODS Da Organização Das Nações Unidas A oitava Europeia 21ª Mundial Não nos tolda A lucidez Sabemos que temos Excelentes indicadores Alguns Como resultado De décadas De boas práticas Com destaque Para os serviços De ação social Da Universidade de Coimbra No entanto Estamos plenamente Conscientes De que também Muito Que temos também Muito para melhorar Sendo nossa preocupação Dar prioridade A intervenções Que promovam A inclusividade A economia circular E a eficiência energética Porque a coordenação De todas estas medidas Se tornou Uma necessidade Emergente Encontramos Em condições De anunciar A criação Do Gabinete Para o desenvolvimento Sustentável Da Universidade de Coimbra Estrutura que permitirá Estabilizar E potenciar Medidas de cumprimento Das ODS Em toda A comunidade Mas também Na área Da transição digital O salto evolutivo Foi muito significativo Com a opção estratégica Da Universidade de Coimbra Relativamente À construção Do seu edifício digital A autonomização Conseguida Relativamente À utilização De plataformas Digitais Comerciais Coloca A Universidade de Coimbra Numa situação Privilegiada Dotando-a de ferramentas Informáticas Proprietárias Adaptadas Ao nosso ecossistema Proporcionando Um ambiente de excelência Para o ensino Investigação E inovação Sendo exemplo A UC Teacher A UC Meetings A Apply UC Para procedimentos concursais E mais recentemente A UC Pages Para websites Institucionais A automatização Da aquisição De bens e serviços Com ganhos de eficiência Que permitirão Uma tramitação Mais seller Das compras Em especial As associadas À investigação Irá igualmente Fazer a diferença Destaque ainda A implementação Da assinatura digital Nos processos De abonos De bolsas diversas E que irá ser Progressivamente Alargada A todos os restantes Procedimentos Em lucros Inónio Neste último caso Para assinatura De pautas E requerimentos As ofertas Do serviço Da ação social Estão também Agora acessíveis Através da plataforma Sazuk Go O mesmo acontecendo Com a gestão Das instalações Desportivas Por intermédio Da plataforma De reservas E atividades Do desporto UC Já na área Da formação curricular E extracurricular Colocámos no terreno O projeto Regressa e Acaba Para promover A criação De novas oportunidades Para os antigos estudantes Incentivando-se O regresso Para concluir Com orientação pedagógica Os respectivos cursos Assumindo-se Como um importante Instrumento Na luta contra O abandono Escolar precoce E precisamente No dia de hoje Neste campo Do enriquecimento E flexibilização Dos percursos estudantis Iremos inaugurar Um espaço dinâmico E jovem O Student Hub Usando a lógica Implementada Na loja do cidadão No Student Hub Os estudantes Irão ter acesso A um moderno Circuito integrado De serviços E informações Administrativas Envolvendo a participação Dos serviços De gestão académica Serviços de ação social E divisão De relações Internacionais Proporcionando assim Um melhor acolhimento Orientação E aconselhamento Será ao mesmo tempo Um núcleo De diversificação De competências E valorização De percursos Através De programas De inovação social Projetos De ação cívica E ainda iniciativas Colaborativas Com impacto E distribuição Territoriais Com uma forte ligação Aos municípios Às empresas E às escolas Numa universidade De investigação Como a nossa Não poderia A título de exemplo Deixar de fazer Uma referência À obtenção Da autorização De introdução No mercado AIM Por parte Do Infarmed Do GALI-UC Atribuída A uma formulação De GALI-68 Para o diagnóstico Do cancro Desenvolvida E patenteada Pelo ICNAS Sendo a primeira Na Europa Para o GALI-68 E a primeira A nível mundial Para um processo Deste tipo Tendo inclusive Obrigado À elaboração De uma nova Nografia Da farmacopeia europeia Especialmente Dedicada À produção De GALI-68 Em ciclotrões E porque temos Como lema Coimbra Cidade da Saúde Uma palavra Para o facto De estarem Neste momento A ser instalados Os dois equipamentos PET Tomografia De emissão De positrões Adquiridos Já este ano No âmbito Do centro académico E clínico De Coimbra Um equipamento Para o C Outro para o CHUC A que se juntará O início Da construção Do CBIOMED Já no próximo Mês de novembro Confirmando-se A execução Exemplar Que tem vindo A ser feita No âmbito Do megaprojeto Timing MIA-Portugal Instituto Multidisciplinar Do envelhecimento A Universidade de Coimbra É uma casa Do ECAFES E aqui Aos candidatos Que integraram As listas Apresentadas À Comissão De Trabalhadores Da Universidade de Coimbra Bem como aos candidatos Da listas Apresentadas A nove subcomissões Agradecer Aos 978 votantes Cerca de um terço Dos eleitores Que contribuíram Para a legitimação Democrática Desta nova estrutura Que foi apoiada Desde a primeira hora Pela Reitoria E com a qual A Reitoria Trabalhará Na construção Coletiva Da Universidade de Coimbra Finalmente agradecer Pois acho Que é digno E devido Ao doutor António José Soares Trindade Membro do Corpo Técnico Pela visão De uma década E empenho Na criação Da nossa Comissão De Trabalhadores Gostaria De terminar Esta minha alocução Com uma mensagem De esperança A UC Ao longo Da sua secular Existência Cruzou-se Com pandemias Guerras E regimes políticos Adversos A produção E disseminação Do conhecimento A tudo isso A Universidade de Coimbra Resistiu Resistir Ou resistir Foram E serão Sempre As nossas Duas opções Nos momentos Mais difíceis Por isso Nos orgulhamos Do passado Inspirando-nos Nele Para cuidar Do presente E projetar O futuro Conto convosco Contem comigo Viva A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra